O que é o Chapéu do Presta? O que é o Chapéu do Presta? Todas curtas, todas minisséries em duas ou três partes. Bem, elas são histórias para todo gosto, literalmente. Aqui, começando com o Baile de Máscaras do Miasma, a gente tem uma fantasia pós-apocalíptica. É um shonen, está mais para a linha do shonen, para a demografia do shonen. Vamos encontrar um mundo pós-apocalíptico, onde a sociedade, o pouco que sobrou da sociedade, vive em cidades protegidas por um tipo de redes elétricas. Porque fora desses grandes centros, Tóquio é um desses grandes centros, na verdade, nem parece que, se você estiver bem no centro de Tóquio, nem parece que o mundo está tão destruído assim. Olha aqui, as primeiras páginas coloridas são bem legais. Dá para ter uma noção um pouco melhor de espaço. fora desse mundo, ele é tomado por uma névoa que mata as pessoas e transforma os animais em criaturas gigantes, como esse lobo bizarro. É um lobo, mas é um lobo que tem outros olhos. Então, não é só o animal crescer, o animal fica completamente transformado. E de vez em quando eles conseguem atravessar essa barreira elétrica e atacar pessoas da cidade, principalmente nas partes mais periféricas. E aí, para ajudar a evitar que a cidade seja destruída, tem uns caçadores, tanto que caçam do lado de fora, quanto ficam vendo esse perímetro. E a gente vai acompanhar justamente esses caçadores. A primeira, essa primeira introdução, existe esse cachorrão que entra dentro da cidade e o protagonista da história, ele acaba sendo salvo por um desses guerreiros. E um ano depois, ele quer, porque quer, entrar para esses guerreiros. E aí, esse início de história, ele, para mim, ele mostrava um potencial um pouco diferente do que acabou acontecendo. Depois que se passa um ano, o garoto, ele vai para um tipo de central, onde ele se registra como caçador de nível 1. E aí, usa aquela ideia de RPG, mas principalmente de jogos digitais, não é nem RPG de tabuleiro, de mesa presencial. Não, jogos digitais. Ele é um caçador de nível 1, e ele vai precisar ir caçando várias criaturas, fazer várias missões, para ir evoluindo nesse nível, até atingir níveis maiores, onde ele vai ser reconhecido. Mas ele é tão pentelho, tão pentelho, e acaba encontrando parte do grupo que faz essas caçadas, que ele acaba sendo levado para a central deles, ou para um lugar específico. Ele encontra o salvador dele, e, bem, no fim, ele é desafiado, e entra para o grupo, depois de matar um porquinho da Índia, que também é uma criatura bastante aterrorizante. Aqui, ele com o porquinho, bonitinho, e depois ele com a boca aberta, atacando o garoto sozinho, dentro de um tipo de laboratório que existe. E aí a história vai se desenvolver a partir disso, com a evolução do personagem, a superação que ele tem, e o aumento de nível rápido e surpreendente para todo mundo. É um shonen completamente. E, bem, tem ainda umas imagens legais, no final de cada capítulo, tem uma falando sobre as ferramentas, as armas, as roupas, que o autor sempre faz uns textos para se aproximar do leitor. A história, ela é interessante, mas eu acho que em três capítulos é muito rápido para o tipo de história que vai ser apresentada aqui, que poderia se desenvolver por pelo menos umas dez volumes, para ver o garoto caçando cada uma dessas criaturas, evoluindo mesmo, descobrindo a paixão escondida, e blá, 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 porque provavelmente é isso. Eu estou falando dessa forma porque, para mim, não me agradou muito, não. Na verdade, eu achei uma leitura bem qualquer coisa. Existe um potencial interessante, mas ele logo se dissolve nas múltiplas histórias que já foram criadas com essa temática. Originalmente, lá no Japão, é de 2016. E, enfim, o baile de máscaras do miasma não é ruim, mas definitivamente eu não sou o público. Eu já li muita história nessa mesma pegada que, para mim, não me chamou muita atenção. Por outro lado, os outros dois, a gente tem a Bruxa Noturna e as incertezas de Sumi-Zumi, elas têm um parentesco muito próximo ou um tipo de narrativa muito próximo. Só que uma pende para a comédia e outra pende para o drama existencial completo. A Bruxa de Sumi é da Shin Rotani, também do Estúdio Comics. Isso aqui foi lançado em 2016, lá no Japão, e vai ser publicado aqui no Brasil em três partes, em três volumes. É basicamente a história de uma garota que se diz bruxa. Ela toda noite entra no computador e conversa. É a Maya, que se diz uma bruxa. Toda noite ela entra no computador para conversar com a Mameyama, que é uma mangaka, ou pelo menos uma tentativa de mangaka, fazendo, desenhando e tal, tentando emplacar as suas histórias. E, bem, é uma história de cotidiano, contando cada capítulo. É bastante episódico, na verdade. Cada capítulo vai demonstrar justamente o que eles vão falar. O Shio Lame, elas se encontram, é a apresentação, mas vai falar delas comendo um Lame, um miojo daqueles de potinho. É vida de compras online, a bruxa é completamente viciada em fazer compra. E a outra, a mangaka tem que falar, não, meu, para de fazer, ou foca no tipo de compra que você vai fazer. Elas veem diferenças sociais ao longo da história. E a mangaka, ela sempre duvida que a bruxa seja uma bruxa de verdade. Mas, a gente, como leitor, sabe que ela é uma bruxa porque existem alguns momentos que ela demonstra ter magia. Principalmente, à noite, quando a garota, a mangaka, acaba dormindo em cima do teclado. e a bruxinha, ela usa a magia dela para transportar a amiga até a cama. Divertido, engraçado, com relações sobre animais de estimação, medos de filmes de terror. Tem várias... cada capítulo tem um desafio, basicamente, de se encontrarem, de não querer serem vistos, medo que o outro parou de falar, por motivos bem bizarros. Então, a Shin Hotani tem um humor bem interessante. Tem um episódio, inclusive, um capítulo, que elas falam sobre procurar casa, armadilha do site de aluguel. E é bem interessante, porque, tipo, quando você entra no site de aluguel e vai entrar em vários sites, é tão legal ficar vendo várias casas diferentes, vários apartamentos diferentes, as plantas, quanto que custa, o que tem, o que não tem. E que você perde a vida fazendo isso. Então, a mangaka fala, só faça isso se você for realmente procurar uma casa. E aqui também tem umas curiosidades, como se trata de uma história do Japão feita para japonês. então, vê várias, nesse capítulo específico, a gente vê como as casas lá são muito pequenas. E, bem, das notícias que a gente vem vendo ultimamente, várias das, vários dos novos apartamentos, os, a especulação imobiliária quer tender para, para aquele tipo de apartamento. Recentemente, teve, aqui em Campinas, o prefeito entregando projetos de casas para os, para os moradores, para pessoas com, baixa, que não tem casa e tal, que estavam vivendo em condições ruins, mas projetos de casa que não tem banheiro, ou é um banheiro em uma sala, onde a sala cozinha tudo a mesma coisa, tipo, minimamente sem, sem, nenhuma, nenhuma condição de sobrevivência, ou então, você vê, principalmente para casa, para pessoas que vão, famílias que vão morar de quatro, até mais pessoas, eu esqueci a metragem, mas é uma metragem muito pequena. Outro dia, eu estava falando no, um apartamento em Camboriú, que, acho que é Balneário Camboriú, custando mil, um milhão e quinhentos mil reais, diários para aluguel de cem reais, que tem quinze metros quadrados, tipo, esses absurdos, em São Paulo a mesma coisa, é uma puta, uma propaganda como se aqueles espaços de dez metros quadrados, quinze metros quadrados, onde sala, cozinha, banheiro e quarto, são todos no mesmo cômodo, como se isso fosse a evolução da raça humana, quanto, na verdade, é uma puta de uma forma de pessoas enriquecerem muito mais. Enfim, aqui a gente vê, então, um capítulo que mostra, nossa, como isso é normal no Japão. Bem, e as incertezas de Izumi, ela funciona da mesma forma episódica, mas com uma continuidade um pouco maior entre os capítulos. A gente vai acompanhar uma garota de vinte e cinco anos, bastante, bastante depressiva. Então, se você tiver essa revista, ela tem vários gatilhos, de certa forma. Porque a cada episódio parece que a garota vai se matar, porque ela não quer, ela simplesmente sobrevive ao dia a dia. Aqui, as primeiras páginas, os primeiros capítulos, a gente se depara com uma garota que acordou meio com gripe, então, talvez ela nem esteja com gripe, mas ela não quer ir para o trabalho. Não, porque, como todo mundo, ah, que preguiça de ir para o trabalho, porque tem que acontecer, blá, blá, blá. Não, ela não quer sair da cama, ela não quer sair de casa, ela não quer encontrar pessoas, porque ela acha que as pessoas não gostam dela. Qualquer coisa nesse sentido. E aí, ela fala, liga para o trabalho, pede para não ir, porque está gripada, não é a verdade. Ganha dois dias e ela passa o dia inteiro deitada na cama esperando o tempo passar. Tenta fazer as tarefas de casa, porque a casa também está uma bagunça, mas não existe nada que a leve a fazer essas coisas. É triste a história, justamente com essa ideia de depressão. é uma garota com depressão, é uma garota que a cada capítulo parece ter medo de sair na rua, cada capítulo parece que ela tem um problema diferente, uma síndrome diferente, que literalmente tem até um momento que ela quase se joga da sacada. E aqui só para vocês verem um pouco do traço mostrando a depressão em cada olhar dessa personagem. Bem, com o tempo ela acaba tendo algumas interações querendo ou não com outras pessoas e alguma coisa, talvez, algum traço de esperança para que na próxima edição ela não se mate, ela saia dessa depressão profunda. Eu, as incertezas de Sumizumi é justamente isso. É uma revista sobre uma pessoa em depressão. existem quase vários momentos na verdade que a gente se reconhece nessas nessas incertezas, nesses medos, medo de não ser aceito, medo do afastamento das pessoas por se sentir diferente, mas aqui é levado numa potência bem, bem grande. inclusive ela se indagando por que ela está viva. Enfim, é uma história, ela tem, essa daqui tem duas edições só, essa aqui é a primeira, termina na segunda, ela tem mais, ela é mais pesada por causa disso, pelo tipo de narrativa que é desenvolvido. Mas enfim, esses são os mangás da Editora Mythos, os novos mangás da Editora Mythos são bem diferentes como disse um do outro, uma comédia, um drama e uma aventura, mais para o shonen, esse daqui mais para a linha da, eu esqueci o nome da demografia, mas mais para a mania que disse, feminina, mais, acho que esse tipo de, esse tipo de demografia, pelo menos no Brasil, não funciona muito bem. Mas vale a pena, eu acho que se vocês gostam, querem explorar um pouco de mangás, são histórias menores, mais restritas, em duas ou três edições, então dá para, dá para entrar, entrar de cabeça, aproveitando essas promoções que a Mythos sempre faz no site dela, acaba saindo bem, bem mais em conta do que os mangás atualmente, que também estão caros para caramba. e o papel que eles usaram é bem legal, acho que a gramatura é bastante alta, não tem vazamento de imagem, gostei bastante. Enfim, essas foram as revistas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assistem o quadro do Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do lugar, onde falam sobre filmes e séries, tem o link da Amazon, qualquer compra, o link da Amazon é de novo no canal, as revistas da Mythos, vocês encontram pela Amazon também, comprando pelo link, me ajuda a trazer sempre coisas novas, tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, então procure o Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.